Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Eu quero, não gostaria, eu quero começar falando sobre o Brasil, um país que tem uma desigualdade para as pessoas de classe média baixa que eu nunca vi igual. A semana que passou, a TV Globo, através da equipe da Profissão Repórter, mostrou imagens referentes às pessoas que buscam receber o auxílio do INSS. E, no caso, um senhor, pai de família, com quatro filhos, passou pela perícia por três vezes e foi negado. E esse cara tem câncer metástase, impossibilitado pelo médico dele que fez a cirurgia de trabalhar. Eu ia falar, hoje eu ia vir com uma resposta até um pouco bruta sobre esse assunto, só que aí o Fantástico já me deu a resposta ontem. Que os peritos aprovam pessoas que são ligadas a eles, forjam documentos, colocam subsídios maiores para as pessoas que nem doentes são, estão recebendo. Então, para você ver como o pobre, a pessoa mais carente, nesse país medíocre, onde é governado por bandidos, onde estamos na mão de bandidos, literalmente, são bandidos com poder, e nós não podemos fazer nada. A população tem que sofrer de boca calada, porque nem a voz nossa é ouvida. E do Brasil, eu vou descendo para cá agora. Eu fico pasmo de ver quando eu vou para Havaí, e ali, próximo ao posto de combustível, fica um radar móvel. Esse radar móvel fica escondido atrás da placa. Aí, esses dias, eu quase parei a caminhonete, catei esse radar e trouxe embora, só para dar um susto em um rapaz que cuida do radar, porque ele está parecendo um porco gordo, dormindo dentro do carro, enquanto a população tomando multa e se lascando de novo. E eu vou acabar fazendo isso, porque eu passo lá e ele está dormindo, ele põe o colete dele no vidro do carro para não entrar o sol, e fica dormindo no carro, enquanto a população, o povo em si que passa ali, toma a multa em um radar que fica escondido atrás de uma placa. Na rodovia Marechal Rondon, Bauru, sentido Havaí. Agora eu quero um assunto que eu não falei na semana passada, referendo ao IPTU. Eu fui convidado por um amigo meu de São José do Rio Preto, viu, Marquinhos? Você que é líder do governo? E ele é vereador em São José. A cidade de São José não existe uma rua sequer de terra. A cidade inteira é asfaltada. Até o bairro mais carente da cidade tem asfalto, tem esgoto, tem iluminação pública. Aí eu faço uma pergunta aos governantes da nossa cidade. Será que o PAC Asfalto só funciona lá? O PAC Asfalto só funcionou em Jaú? Por que em Bauru não funciona o PAC Asfalto? Se eu não me engano, há uns sete, oito meses atrás, a maioria dos vereadores foi convidado a ir naquela tenda de circo que armaram no Jaraguá, no Santa Cândida, no Roosevelt, onde fizeram nós assinar lá um contrato, onde seriam retomadas as obras do PAC Asfalto. E até agora, nada. Aí eu vou entrar no IPTU. Aí ele quer fazer um reajuste de IPTU. Vou pedir para a TV Câmara mostrar uma imagem de um amigo meu que mora ali no Roosevelt. Há mais de 20 anos, paga R$ 700 de IPTU por ano e sequer tem direito ao asfalto na porta da casa dele. Então, acho que tem que parar um pouco de politicagem e a gente tem que agir um pouco mais firme referente a essas questões do governo. Como pode o cara pagar R$ 700, pode ir no IPTU e morar em uma rua dessas? E as ruas que foram feitas asfalto, o poste está no meio da rua. Então, não dá para entender. Ali mora o Toninho, nessa casa, paga R$ 700 de IPTU por ano e não tem direito sequer ao asfalto. E também estive andando pela cidade na sexta e no sábado por diversos bairros onde percebo que o pessoal da SEMA, da Operação Tapa Buraco, o pessoal da limpeza, da capinação, eles estão até tentando fazer um trabalho bacana aqui em Bauru, mas não conseguem. Bauru não está indo para frente. Bauru está cada dia pior. Em duas horas de carro, eu vi mais de 40 vazamentos de água. Inclusive, amanhã eu vou sair com a TV Câmara e vou fazer essas imagens. Na semana passada, o secretário de obras esteve aqui na casa e diz que eles estão com a operação de limpar os bueiros. Aí vai lá os reeducando, que são os meninos que trabalham bem em um sol escaldante, faz o serviço de limpeza, faz a capinação, deixa tudo em ordem, aí vem a chuva e leva tudo embora o que eles limparam, porque não fizeram a retirada do catagalho, do lixo. Aí o bueiro que está sendo limpo vai entupir de novo. E não tem resposta. Eu liguei para o Borgo, falo que não tem caminhão, então acho que a atitude do prefeito aí seria, em uma emergência, comprar dois, três caminhões, já tem dez caminhões alugados para o lixo, então que alugue mais dois, três. Não é possível. A pessoa tem um monte de mato de galho que faz mais de três meses que está nas praças, que está no canteiro central, que está em uma avenida de Bauru, e esse mato continua lá, criando até teia de aranha. E ninguém vai lá e arranca isso daí. Me honra com a parte, doutor Segala. Vereador Ricardo, só para lembrar, eu apresentei aqui na Câmara algumas semanas atrás fotografias de Campo Grande. O senhor se aí recorda? As praças, eles cortam a grama e ensacam, ensacam os grandes. Esses sacos grandes são pesados, não vão sair do local, não vão entupir o banheiro, não vão fazer nada, mas pelo menos não ficam voando também e não possibilitam que alguém jogue um fósforo ali e incendeie. Mandei isso para a Endurbi, não existe sequer resposta. Obrigado, doutor Segala. Eu ia entrar nesse assunto, que o senhor mostrou as imagens, seria uma ótima ideia para ser feita na cidade, porque saco de lixo não sairia tão pesado o orçamento da prefeitura, e seria mais bem feito o trabalho. Tapa-buraco. Tem que ter o tapa-buraco? Tem que ter. Pessoal do seu Esmeralda, o Richard, que é o motorista, são pessoas que estão ali fazendo o serviço de tapa-buraco. Mas tem rua de Bauru que não tem como fazer tapa-buraco mais. Tem rua de Bauru que não existe, não tem a possibilidade de ter tapa-buraco. Ele vai numa rua, ele tapa 30 buracos numa rua, no trevo ali de Santa Luzia, viu, Miltinho Sardim, onde você pediu o conserto aquela vez? Ali não tem, mas não de remendar o buraco. Por que não jogar uma manta asfáltica ali, num trechinho? Acho que ia economizar material, porque ele joga esse mês, mês que vem chove, joga de novo, no outro mês chove, joga de novo, do que ele fazer o serviço uma vez só. Então, são coisas pequenininhas, que você vê quem realmente quer ver a cidade do jeito que está, vai ver que a cidade de Bauru está cada dia pior de se viver. E eu acho um absurdo ainda o prefeito vir querer aumentar a IPTU numa cidade que não dá um respaldo nenhum para os moradores. Um outro assunto que eu queria falar aqui, isso aqui eu até deixei em andar, e falei com o motorista dessa ambulância que, se fosse o caso, a gente ia, junto, resolver esse problema, até financeiro de pagar. Na quadra 8 da Avenida Castelo Branco, essa quadra 8 tem 10 metros de quadra. E, no dia que foi feita essa multa no motorismo da ambulância de Iacanga, existia ali um caminhão da CPFL mexendo num poste, inclusive não voltou até hoje para terminar o serviço do poste. ali estava o agente de trânsito que, em vez de monitorar, consertar, ajeitar o trânsito para o trânsito fluir, aí é a foto. A quadra 8 é só isso aí. E é bem nesse poste que estava o caminhão parado. O motorista da ambulância de Iacanga precisou passar pelo caminhão que estava parado, que o agente estava ali, desde aí, controlar o trânsito, não fez nada, deu uma multa no cara que a multa não chegou na prefeitura e, quando chegou, já chegou falando que a prefeitura não quis indicar o condutor. Está aí a multa. E essa multa virou duas multas no valor de R$ 1.500. Essa daí eu vou brigar com a Indurbi, que isso aí é, no meu modo de ver, é pura sacanagem com o morador, mesmo que seja de fora, mas a pessoa que fez essa atuação está completamente equivocada. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.